Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma luta aqui no canal do Fênix Blade. Se você curte Turma do Chaves Luta Livre, então já mete o dedão no like, deixa aquele joinha e pra não perder nenhuma luta aqui do canal, clique no sininho e marque a opção todas, aí você fica sabendo toda vez que sai uma luta nova. E agora pessoal, bora pra luta! Vocês pediram pessoal, e agora nós temos o nosso primeiro torneio de duplas, é, o nosso primeiro torneio de duplas rápido. E estreando aí, o Professor Girafales, que acabou de entrar. E como que vai ser feito isso? Nós temos 4 duplas, a dupla da Turma do Chaves, a dupla da Turma da Mônica, a dupla dos super-heróis e a dupla dos artistas, que vocês podem ver que estão aí. E como que vai acontecer? Conforme uma dupla é iluminada, a gente recomeça a luta, mas sem aquela dupla que foi iluminada, tá certo? E aí, até sobrar duas duplas e a gente vê qual será a dupla campeã, tá certo? Então aí a gente vai fazer esse torneio, é a primeira vez que a gente faz esse tipo de torneio. Eu espero que vocês curtam bastante, porque é a primeira vez que a gente faz. E bom, deixem aí abaixo nos comentários o que vocês estão achando, beleza pessoal? Bom, a gente vai vendo aí que a luta vai se desenvolvendo. Nós temos aí, Professor Girafales e Kiko representando a dupla da Turma do Chaves. Nós temos Castanho e Cebolinha representando a Turma da Mônica. Nós temos o Batman e o Super-Homem representando a dupla dos super-heróis. E temos o Jack Sparrow e o Máscara representando a dupla dos artistas. Vejam só pessoal. E a luta vai desenvolvendo aí. Os nossos queridos lutadores aí vão se batendo. Por a primeira dupla ser imobilizada aí, ou um dos que é da dupla que será imobilizado a dupla perto. E aí, quem vocês acham que vai vencer esta luta pessoal? Quem vocês acham aí que vai conseguir passar para a próxima parte? É, não vai ser fácil não. Temos muitos lutadores bons aí. A gente já viu aí, a Turma da Mônica já lutou aí anteriormente. Eles foram muito bem. E agora a gente vai vendo aí, ó. Coitado do Professor Girafales, né? É a primeira luta dele. Ele já está lá caído fora do ringue. O Cebolinha também está lá fora. O Cascão vai dando um coro ali no Super-Homem. O Máscara está no chão. E olha, vou te dizer. O juiz precisa de uma esquiva muito boa. Porque para não tomar uma porrada desses lutadores, ele precisa ir para lá e para cá o clima inteiro. É, pessoal. Bom, aproveitando aqui, se vocês tiverem indicações aí para novos lutadores ou um novo tipo de luta aí, podem deixar abaixo nos comentários, tá certo? Podem deixar porque eu leio todos os comentários que vocês deixam. E outra coisa, aqui para o crescimento do canal, também é muito importante aí que vocês deixem aquele like se vocês ainda não deixaram, se vocês estão curtindo a luta. E também compartilhem esse vídeo com seus amigos, pessoal. Exatamente. E a luta vai se desenvolvendo aí. O Jack Sparrow já tentou ali uma imobilização do Super-Homem. Máscara está caindo lá fora. Cebolinha acabou de cair no chão. Enquanto isso, o Cascão ali vai batendo. E olha, o Professor Girafales, vou contar para vocês, viu? É o nosso estreante aqui. Mas ele está apanhando muito, pessoal. Ele está tentando. O Kiko está lá embaixo. Também no ringue. Não consegue dar assistência nenhuma. O Jack Sparrow vai batendo no Cascão. O Cascão sai ali no enrolamento lateral para tentar se salvar. Para pegar um pouco de fôlego ali embaixo, né? E aí a gente vai vendo ali o Professor Girafales nas cordas. O Cebolinha acabou de apanhar. Mas que uma bagunça, né, pessoal? É muita gente no ringue. São muitos lutadores. E teremos apenas um vencedor. É, teremos apenas um vencedor aí dessa luta. Olha lá. Cebolinha nas cordas. O Kiko pega e arremessa ele para o outro lado ali. O Cebolinha parece que já está ficando mais para lá do que para cá. O Kiko agarra o Jack Sparrow. Joga nas cordas. E o Jack Sparrow vai para um lado, vai para o outro. Mas mesmo assim, o Kiko pega e joga ele no chão. Enquanto isso, parece que o Professor Girafales está tendo alguma reação ali. Está começando a bater no Batman. Levantou. Foi bater, mas apanhou ali no Máscara. É, o Professor Girafales nunca tem muita sorte. Então ele está tendo uma porrada ali na hora que ele consegue. Acabou de dar uma joelhada na cabeça do Cascão. Imobilizou o Cascão. Mas não deu nem tempo que o Batman passou correndo ali. Pisou na vida do Professor. Ele não teve tempo ali nem de fazer a imobilização corretamente. E aí, o Super-Homem desceu ali do ringue. Cebolinha vai descendo o sarrafo ali no Super-Homem. Super-Homem começa a bater, chutar. Eles não estão nem aí. Estão botando embaixo do ringue. Cebolinha tropeçou. E olha lá. Imobilização. Será que o juiz vai pedir imobilização? Não, não, não. De jeito nenhum. Super-Homem ali embaixo. Não, aliás, ali em cima. Bateu no Cascão. Jack Sparrow vai voltando para o ringue junto com o Cebolinha. E ali a porrada não para, pessoal. Será que alguém vai conseguir uma imobilização? Opa! Super-Homem no 1, no 2, no 3. É, o Super-Homem conseguiu mobilizar o Cascão, pessoal. Conseguiu fazer imobilização. E aí a dupla da Turma da Mônica foi eliminada. Então agora a gente segue com as outras duplas. Agora nós temos a dupla de heróis, a dupla da Turma do Chaves e a dupla dos artistas. É, quem será que vai passar aí para a próxima parte, pessoal? Mais uma dupla será eliminada muito em breve. E aí a gente vai ter a final de duplas. É, o que vocês acham aí? Quem vocês acham que vai chegar na final? E olha lá, o juiz já tentou ali, já ia contar no 1, mas não deu muito certo. Professor Girafales ali já está sentindo o efeito da luta anterior, que ele apanhou bastante, coitado, né? Dona Florinda ali, não dá para vocês verem, mas ela está ali atrás, ó. Está ali na torcida. É, a Dona Florinda está ali. O Kiko está no chão. Professor Girafales está no chão. Enquanto isso aí a dupla de super-heróis. É, não é super ruim não, né? Acabou de tomar uma no joelho. Mas olha, o Máscara está no chão, apoiando o do Batman. O Batman está batendo para caramba ali ali. Aproveita que ele está caído. Enquanto isso o Kiko vai maltratando o Super-Homem. E o Batman agarra o Máscara. Será que vai jogar para fora do ringue? Não. Já derrubou ele ali, bateu as costas no chão. O juiz fica de longe, só olhando ali, só vendo a luta. E o Kiko dá ali mais uma na cabeça do Super-Homem. Parece que ele está sentindo. Nossa, mas aí o Kiko tomou nas costas ali do Jack Sparrow, né? Aí ele aproveita, vai dar uma ajuda para o Professor Girafales ali, que estão batendo no Batman. E vai o quê? Mais uma ajoelhada nas costas do Batman, meus amigos. Olha lá, tomou uma ajoelhada. E o Professor Girafales vai batendo no Jack Sparrow ali do jeito que pode. E joga ele para o chão. O Kiko está ali só olhando. Agora o Professor tomou um catiripapo ali do Máscara. Deixou o Professor caído ali, meio desacordado. Mas o Kiko, ele não deixa por menos, não. Ele vai lá e oculta também. Olha lá, o Jack Sparrow pegou o Professor Girafales, está dando uma volta com ele. Larga o Professor Girafales com uma cabeçada no corner. É, meus amigos, não está fácil, parece que a dupla dos artistas ali está indo muito bem. Olha lá, o Máscara conseguiu quase mobilizar o Professor, mas ele levanta ali com um pulo. E aí o Jack Sparrow fica só dando uma olhada. Joga ali o Professor Girafales no chão. Professor Girafales no chão. O Kiko também ali está tentando se levantar. Olha lá, deu um soco ali. Meu Deus do céu, o Super-Homem. Mas está difícil, está acontecendo muita coisa, pessoal. Muita coisa aqui que está acontecendo. Jack Sparrow ali é levantado pelo Batman. O Batman pega e joga o Jack Sparrow para o chão. Ele pega ali e tenta sair do rito para se recuperar um pouco. Enquanto isso, o Kiko aproveita e bate no Batman. Bate no Máscara. O que ele está fazendo? Pegou a mão para o pé do Máscara ali, mas o Super-Homem acabou dando um soco no Kiko. Arranhado pelo Kiko. Olha lá. Super-Homem agarrado pela cabeça. O que o Kiko vai fazer? Dar no corner. E Tomini. Toma o Batman. Ah, não. Toma o Super-Homem. Nada, nada. O que é isso? O Super-Homem ali está batendo em volta do Kiko. Enquanto isso, o Máscara vai maltratando ali o Professor Girafales. Mas ainda eu vou dizer que ainda tem muita luta, pessoal. Os lutadores acabaram de fazer a primeira parte. Agora estamos na segunda parte. E mesmo assim, eles não param. Olha lá. O Kiko foi para o canto. O Jack Sparrow agarra ele. Mas o Kiko consegue reagir. Deu um soco na cabeça do Jack Sparrow. O Jack Sparrow já aproveita. Bate no Professor. Bate no Kiko de novo. Ele não está nem aí. Para onde ele vira e tem alguém, ele bate. A gente tem que ter cuidado para o Máscara não apanhar também. Porque o Máscara está logo ali. E por falar em apanhar, o Máscara ali está apanhando o Batman também. E aí vocês veem aí o Jack Sparrow vai batendo no Kiko. E o Kiko consegue jogar o Jack Sparrow batendo no juiz. Estou falando, pessoal. Estou falando. Não é fácil não vida de juiz. O juiz está caído no chão. Se alguém for para a imobilização, não teremos a contagem. Não será oficial. A gente tem que esperar o juiz para poder fazer a contagem. E aí o Kiko sai em rolamento também. Máscara agora começa a retornar para o ringue. Enquanto isso, o Professor Girafales joga o super-homem ali para o lado. Mas tomou um chute do Jack Sparrow. É, tomou um chute que foi ali para o chão. E é um. Ah, não. Ele conseguiu soltar. Ainda tem muito fôlego. Eu falei que não estava, mas não. Ele ainda está aguentando bastante. Mas agora vai tomando um soco do Jack Sparrow. O Batman chega. Tira o Jack Sparrow de cima do Professor Girafales. Nossa. O Batman está batendo em todo mundo ali. Não se aparece na frente. Foi soco no Batman. Soco no Professor. Meus amigos. A luta não está fácil para vir. Olha lá. E o Batman ali vai maltratando a perna do Professor Girafales. Ele fica ali no chão. Fica se esperneando. E o Kiko sobe para tentar ajudar. Tirou o Batman de cima do Professor. O Professor estava apanhando ali. Se não é pelo Kiko, hein. Ah, ele apanhava muito. E o Jack Sparrow joga o Kiko para o canto. O Kiko é arremessado no chão pelo Batman. Vai torcendo a perna do Kiko ali. Ele tenta se soltar. Enquanto isso, o máscara está caído. E o Professor Girafales agarra o máscara pela cabeça. Mas aí quem continua o golpe é o Super-Homem. É a luta com um monte de inimigos. E assim mesmo. Um bate e o outro vem. Aproveita, dá um soco, dá um chute. Joga no chão, joga por cima, joga por baixo. E acaba ficando essa bagunça toda, pessoal. E olha lá. O Super-Homem ali tentando jogar o Professor Girafales. Ele consegue ali dar alguns golpes no estômago do Super-Homem. Agarra o Super-Homem. Joga no chão. Parte para a mobilização. Não dá certo porque o Batman chega ali para tirar a alegria do Professor Girafales. E aí o Kiko vai entrando no ringue. O Batman sendo mobilizado no... No... Ah, não conseguiu. O Super-Homem soltou. Daí o Kiko vai lá também no... Não, o Super-Homem já está bem. Ele já conseguiu se recuperar. Mas o Máscara chega ali e dá um chute com as costas dele, né? O Batman fica ali no canto. Enquanto isso, o Super-Homem está no outro canto do ringue. Nossa, o Professor Girafales já está indo ali. Enquanto isso, o Máscara vai tentando arrancar a Máscara do Batman. Está ali maltratando. Mas o Batman conseguiu sair e jogar o Máscara no chão, pessoal. Vejam só. O Batman pega, agarra o Jaxx. E joga ele para trás, batendo as costas ali. O Kiko está no chão. O juiz fica só vendo ali para se meter uma inflação, né? E enquanto isso, a galera da Vila ali em volta, gente. Olha como que eles vão gostando muito. Estão vibrando ali. A galera da Vila gosta muito, pessoal. Olha lá. E vamos para a mobilização no 1, no 2 e no 3. O Máscara conseguiu eliminar a Turma do Chaves. Então, teremos a oportunidade dos artistas contra a dupla dos super-heróis. Agora na terceira parte do nosso vídeo, pessoal. Mas digam aí para mim. O que vocês estão achando dessa luta até agora? Desse torneio? É um torneio de lutas rápidas, né? De duplas. E agora nós temos aí essas duas duplas. Agora fica a pergunta. O que será que vai conseguir chegar até o final, pessoal? Só vai ter uma dupla campeã. Ou vai ser dos artistas, ou vai ser dos heróis. Aí, o que vocês acham? A gente só vai descobrir quando chegar no final do vídeo. Mas não se preocupem. A Turma da Mônica está muito bem. Ninguém foi ferido neste combate. E também a Turma do Chaves. Eles estão muito bem, pessoal. E olha lá. O Máscara chuta o Batman. O Batman já está no chão. E o Super-Hom vem ali para ajudar. Enquanto isso, o Jack Sparrow vai tentando se levantar aos poucos ali também. E o Super-Hom me agarra ele pela cabeça e joga no chão. Enquanto isso, o Máscara pega. Joga o Batman para o canto do rim. E em vez de ajudar o Jack Sparrow ali... Ah, agora ele vai ajudar. Agora ele vai ajudar. Vejam só, meus amigos. E o Batman pegou o Máscara pela cabeça. Joga no chão. Faz imobilização. No 1. No... Opa! Ainda estamos no 1. Ainda estamos no 1, meus amigos. Vamos ver aí que essa luta está muito boa. Está muito pegada. E eu espero que você não tenha esquecido de deixar aquele like. Aquele joinha. Compartilhar com os amigos essa luta. Porque ela é muito boa, pessoal. E aí vocês ajudam aqui também o crescimento do canal. Tá certo? E aí quem quiser dar uma ajuda a mais. Pode virar um amigo oficial. Clicando no botão. Seja membro. Ou dar uma ajuda financeira. Que também está aqui abaixo na descrição. Tá certo? E se vocês quiserem também me acompanhar aí. Eu faço lá e óbvio lá na roxinha. Que está aqui abaixo nos comentários também. Aliás, na descrição. Tá bom? Bom. Continuando com a luta aí. Olha lá. Agora o Máscara pegou. Desceu do rim. Subiu de novo. Jack Sparrow está ali. Precisa de ajuda. O Máscara agarra o super-homem. Dá-lhe um tabeco. Um pesco-tapa ali. Agarra ele de novo. Pega pela cabeça. Nossa. Ele tomou uma queixada ali. Ele bateu com o queixo no ombro do Máscara. Enquanto isso, o Jack Sparrow vai sendo maltratado ali pelo Batman. O Jack Sparrow está ali no chão. Mas ainda não está na luta. Nossa. Ele está apanhando. Agora deu tempo do Máscara tentar ali. O Máscara foi embora do ringue, pessoal. O que é isso? O que é isso? O Máscara pega. Agarra o super-homem. Joga nas cordas. Mas não conseguiu fazer nada. Agora conseguiu. O super-homem bateu o nariz no chão ali. Está reclamando de dor no nariz. O Batman joga o Jack Sparrow ali no chão. O que o Máscara vai fazer? Se jogou em cima do super-homem. E aí o Batman se joga em cima do Jack Sparrow. Eu acho que ele é bem mais pesado que o Máscara, né? Mas, enfim, né? Golpe é um golpe. Agora dá lá. O super-homem levanta o Máscara. Mas ele consegue reivindicar o golpe. E aí o Jack Sparrow ali no chão. Tentando se levantar. A dupla de artistas aí. O Máscara está indo bem, pessoal. Mas o Jack Sparrow, não sei se vocês concordam comigo. Mas ele está apanhando muito. Ele está tomando muita pancada. Tentou fugir do ringue. Não conseguiu. Olha lá. O Batman vai girando. Vai fazer o quê? O que ele vai fazer? Joga o Jack Sparrow no chão. E aí o Máscara tentou imobilizar o super-homem. Chegando em dois. O super-homem já está sentindo também. E aí o Batman vai lá e imobiliza o Jack Sparrow. No dois. Ah, o Jack Sparrow não veio para apanhar, pessoal. Ele apanhou, mas ainda tem força. Ainda consegue segurar uns tapas. E o Máscara vai destruindo a dupla de super-heróis, pessoal. É porrada para todo lado. E o Batman agora resolveu sair do ringue. Porque ele não estava aguentando. Super-homem toma uma pancada ali. E o Batman vai voltando ali para ajudar o seu companheiro de equipe. E olha lá. O super-homem conseguiu se livrar do Jack Sparrow. E o Máscara conseguiu se livrar do Batman. Chuta ele. Agora dá-lhe uma na cabeça dele. No chão, no look. Ele vira com o tubo. Está até meio tonto. O Jack Sparrow vai apanhando do super-homem ali. E o Batman não quer saber, não. Ele voltou para o ringue, pessoal. Voltou para o ringue. Teve o braço torcido ali. O Máscara. E agora o Máscara foi para fora. O Jack Sparrow está sozinho. No um. No dois. E no três. É, meus amigos. O Jack Sparrow ficou sozinho ali. O Máscara não conseguiu botar tempo para ajudar. E essa luta vai ficando por aqui com esta dupla campeã. Batman e super-homem. Se você curtiu essa luta, temos mais aqui na tela. Por quê? Porque eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui.